Você nasceu de novo, meu filho. Minha desta quinta-feira, 14 de setembro, ocorreu um acidente grave na BR-365, próximo ao trevo da Pipoca, em Patos de Minas. O sinistro envolveu dois caminhões e um carro de passeio, que acabou completamente destruído. As equipes da Polícia Militar Rodoviária estão no local, acompanhadas pelo corpo de bombeiros. De acordo com informações, a colisão aconteceu na BR-365, nas proximidades da MGC 354. Um caminhão carregado com areia, que seguia pela BR-365 em direção ao trevo da Pipoca, teria perdido o controle dos freios e colidiu com o veículo de passeio. Em consequência desse impacto, o carro também acabou colidindo com outro caminhão que passava pela região sem parar. As informações obtidas no local indicam que o condutor do carro estava sozinho no veículo e sofreu ferimentos leves, mas o seu veículo ficou destruído. Ele foi conduzido ao Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas, por terceiros. Já o motorista do caminhão apresentou apenas escoriações leves e recusou atendimento médico. O corpo de bombeiros atuou para conter um basamento de óleo diesel do tanque do caminhão e desligou as baterias dos veículos envolvidos. E aí